Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu trouxe pra vocês mais um vídeo do nosso quadro Larisse Responde. E no vídeo de hoje eu trouxe três passos que vão te ajudar a identificar a máscara que precisa ser batizada. Aquela máscara que você precisa adicionar alguma coisa pra ela te dar um resultado melhor. Essa foi a sugestão de vocês no último vídeo de Larisse Responde que eu postei aqui no canal. Então se você gosta de vídeo assim, de vídeo com esse conteúdo, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e vamos lá pro vídeo. Pra começar, quero pedir que vocês deixem aqui abaixo sugestões que vocês tenham pros próximos vídeos de Larisse Responde porque eu analiso essas sugestões de vocês e com base nas suas indicações é que eu seleciono o tema e que eu vou gravar o vídeo da sexta-feira. E como eu disse no início do vídeo, esse tema ele foi sugerido por vocês. É por isso que eu peço que vocês deixem aqui embaixo as sugestões que vocês tenham. Então vamos lá começar. Pra início de conversa, o que significa batizar uma máscara? Você batizar uma máscara significa que na hora que você for utilizar aquela máscara, você vai adicionar coisas junto com um pouco da máscara. Não é colocar nada diretamente no pote da máscara. Eu não recomendo isso porque pode acabar estragando a sua máscara, pode ficar amarelada, porque afeta o pH da máscara e tudo mais. Então batizar a máscara é adicionar alguma coisa a uma porção daquela máscara em uma vasilinha separado pra você utilizar aquela mistura pra hidratar o seu cabelo. Hoje nós estamos falando sobre hidratar, não é sobre pré-shampoo nem nada do tipo. É hidratar mesmo o cabelo. Então batizar uma máscara é adicionar coisas pra você utilizar aquela mistura pra hidratar o seu cabelo. São assim que são feitas as receitas caseiras. Quando você adiciona alguma coisa, algum ingrediente, seja ele caseiro, seja um polo, um óleo vegetal, há uma máscara pra tornar aquela mistura mais potente, pra trazer mais benefícios pro seu cabelo. De modo bem simples, é basicamente isso. Só que assim, não são todas as máscaras que precisam ser batizadas e não são todas as coisas que você adicionar, que vão funcionar e que vão realmente batizar aquela máscara, fazer ela ficar melhor, trazer um resultado melhor pro seu cabelo. Eu já gravei pra vocês um vídeo sobre a minha opinião com relação a receitas caseiras. Eu vou deixar linkado aqui em cima pra vocês irem lá assistir. Porque no vídeo de hoje o que eu trouxe pra vocês são três formas de você identificar quando a sua máscara, quando aquela máscara que você tem, ela precisa ser batizada. Quando você precisa realmente adicionar água àquela máscara pra ela ficar melhor. A primeira coisa que eu indico que vocês analisem é o preço. O preço é tipo, fica em terceiro lugar desse top de critérios. Porque não é um fator assim tão significativo, não tem tanta importância, mas na maioria das vezes as máscaras, quanto mais barata for a máscara, as máscaras mais baratas, elas têm uma composição muito mais simples e consequentemente elas não tratam o cabelo. Tratar é diferente de dar um resultado legal. Às vezes você usa um produto que é tipo só petrolato, só silicone e ele deixa o seu cabelo bonito. Mas isso não quer dizer que ele tratou o cabelo, são coisas diferentes. Às vezes uma máscara que é bem baratinha trata realmente o cabelo porque a longo prazo, depois que você utilizou ela, o seu cabelo continuou bonito. É diferente uma máscara baratinha ou mais cara que quando você usa, depois no outro dia que você lavou o seu cabelo ou daqui a dois dias quando você lavar, vai parecer que você não fez nada porque ela não tratou, ela só estava como uma maquiagem no seu cabelo. Então é importante analisar o preço. Porque a maioria das máscaras baratinhas, elas tendem a ter uma composição mais simples e consequentemente não tratam os fios. Porém tem máscaras mais caras que não dão um resultado legal. Isso não quer dizer que elas não tratam. Com certeza elas tratam. Porque o valor alto agregado de uma máscara é referente à tecnologia que é empregada na fabricação daquela máscara. Mas isso não quer dizer que ela vai dar um resultado legal para o seu cabelo. Porém é comprovado que ela vai realmente tratar. Já o segundo critério que vocês precisam analisar é com relação ao efeito que a máscara dá no seu cabelo. Uma máscara que tratar os fios, ela vai se classificar de acordo com as etapas. Primeiro, a hidratação. Ela deixa o cabelo mais leve, deixa o cabelo mais brilhoso, mais macio. E é um resultado de todas as formas que você pode ver a longo prazo. Daqui a dois dias, quando você lavar o seu cabelo, você vai perceber que ele ainda está tratado. Da mesma forma para a nutrição. Quando você faz a nutrição no seu cabelo, o cabelo fica mais alinhado, fica com as cutículas mais seladas. Tudo isso por conta dos óleos, dos lipídios que tem na fórmula e que vão dar um resultado de nutrição. E da reconstrução, que é a etapa que vai repor a massa, deixar o cabelo muito mais forte, mais encorpado. Também os resultados são perceptíveis a longo prazo. Uma máscara que ela não é boa sozinha, que ela não está dando um resultado legal para o seu cabelo, que ela precisa ser batizada, na maioria das vezes ela não vai te dar principalmente a questão do controle da porosidade. A máscara não vai atuar selando as cutículas, ela não vai deixar o seu cabelo com aspecto hidratado, não vai dar um aspecto legal. Porque a fórmula dela ou é muito simples e não consegue tratar o seu cabelo, ou então ela não tem nada que vai tratar o cabelo. Às vezes a máscara é só parafina, só silicone, só petrolato. Tem uma coisa que no dia que você lavou o cabelo está legal. Mas daqui a dois dias não vai estar mais com esse aspecto legal, porque aquela máscara ela não trata. Ela é simplesmente uma maquiagem, são só conservantes, emulsificantes, ativos e emolientes. E não tratam. Então o segundo ponto é analisar o efeito da máscara no seu cabelo. Porque às vezes tem máscaras que são caras, que são máscaras que você paga R$60, R$70, mas que elas não dão resultado legal no seu cabelo, não deixam o seu cabelo bonito. Nesse caso vocês também podem adicionar ingredientes e batizar essas máscaras para que elas dêem um resultado melhor para o seu cabelo. Você não vai desperdiçar aquele pote de produto que você pagou caro, que você comprou. Na mesma forma os baratinhos, às vezes você comprou uma coisa mais baratinha e não dá um resultado legal, não deixa o seu cabelo tratado. Então nesse caso vale a pena aproveitar e tentar batizar com ingredientes que dêem um resultado melhor para o seu cabelo. E o terceiro e último critério, último ponto, é para saber quando batizar uma máscara é analisando a composição. Aqui no canal recentemente eu criei um quadro que vai às quartas-feiras. Nós só tivemos um vídeo na semana passada. Essa semana eu não consegui postar vídeo para vocês, mas na próxima quarta vai ter. E nesse quadro eu estou ajudando vocês a entender a composição dos produtos. Eu estou ajudando vocês a entenderem cada um daqueles ingredientes que vem na fórmula do produto, todos aqueles que vem em inglês, para saber como cada um deles vai atuar no seu cabelo. Se vai tratar, se vai ser só um conservante, se vai ser um ativo só para dar emoliência, se vai ser uma parafina, se vai ser realmente um extrato, uma proteína, um óleo vegetal. Eu estou ajudando vocês com isso. Então eu peço que vocês fiquem atentos a isso, porque é com a prática a longo prazo que você vai conseguir entender. Porém, hoje eu trouxe para vocês um exemplo de máscara com a composição mais simples, uma máscara que eu tenho aqui em casa, que é a Detox Capilar, na verdade, da Atreceme, que é uma máscara que a marca informa que ela é uma máscara de tratamento intensivo para cabelos normais oleosos. E é uma máscara que, pelo uso e pelo que a marca informa, é uma máscara hidratante. Porém, nós sabemos que essa máscara não vai ter o poder de repor a massa da fibra capilar, ela não vai ter o poder de nutrir profundamente os fios a ponto de combater todo o ressecamento. É uma máscara que dá um resultado legal de hidratação, que é o foco principal dela, e também a longo prazo. Só que é uma opção boa de máscara para você investir, para utilizar nas três etapas, usando essa técnica de batizar. Ou seja, você pode aplicar ela sozinha nos seus fios e usar para hidratação só ela, como também você pode adicionar ativos hidratantes, não ao pote, tá gente? Só lembrando isso, não coloque nada dentro do pote, pegue um pouquinho e coloque na vasilhinha. Você pode fazer a papinha da maisena, pode utilizar leite de coco, açúcar. Esses são os principais que eu gosto de utilizar no meu cabelo e que eu sei que realmente funcionam. Porque tem esse tabu, né, que eu falo para vocês, que nem tudo penetra e tudo mais. Tem a babosa também. São ativos que eu gosto e que eu sinto que, tipo, dão diferença quando eu adiciono a máscara. Não é qualquer coisa que eu adiciono, tipo, manteiga, maionese, porque essas coisas não dão resultado, não tratam. Mas as coisas que eu falei para vocês, açúcar, leite de coco, a papinha da maisena e a babosa, eu sinto que dão muito resultado. Aí para usar para nutrição, você pode fazer uma umectação, lavar o cabelo e depois usar ela. Você pode adicionar um pouquinho de creme de leite, que eu também sinto que dá resultado a um pouquinho dessa máscara. Pode colocar óleos vegetais com um pouquinho dessa máscara, tudo isso vai deixar ela mais nutritiva. E para reconstrução, a mesma coisa. Você pode fazer, por exemplo, aquela misturinha de gelatina, que eu já ensinei para vocês aqui no canal, e usar com um pouquinho dessa máscara para reconstrução. Pode utilizar também a queratina líquida. São opções de você pegar uma máscara que você sabe que ela não é tão potente, ou que você sente, né, descobriu que ela não é tão potente para o seu cabelo, e aproveitar ela para tratar melhor os seus fios. Eu não acredito em todas as receitas caseiras. Tem receita caseira que eu não tenho vontade de testar, que não funciona, tipo tomate, maionese, margarina, manteiga, né, que eu preferirei chamar esse tipo de coisa. Eu não acredito. Mas tem receitas, tem coisas que você pode adicionar à sua máscara, que realmente vão dar resultado e que vale a pena batizar. Às vezes você mistura uma máscara que sozinha ela já dá um resultado legal, e você adiciona uma coisa ou outra e acha que aquilo está dando resultado, quando na verdade o resultado que você está sentindo é apenas da máscara. Tipo, você perdeu tempo adicionando coisas, deixando a máscara mais tempo, achando que aqueles ingredientes iam agir e tratar o seu cabelo, quando na verdade não interferem em absolutamente nada. Então é importante analisar a fórmula, né, que é a terceira dica, e saber disso. É rapidinho, eu lendo aqui para vocês. Eu encontrei a água, o seteário-água, que se eu não me engano, ele é ativo para dar emoliência, o esteramidopropil de metilamínica, ele ajuda a desmaiar o cabelo, o dimeticone, que é um silicone, berretrimônio, clorídico, se eu não me engano, também é ativo para dar emoliência, perfume, outro silicone, aí depois vem a glicerina, vem o de sódio, o ADTA, que também não trata o cabelo, cloreto de sódio, conservante, que é o metil cloroizotiazolinone, aí vem um extrato de camélia, acredito que seja isso, que aqui na frente ele fala sobre gengibre e chá verde, então deve ser algum desses, aí depois vem outro conservante, que é o metilizotiazolinone, vem a proteína hidrolisada do trigo, aí vem o extrato de gengibre, tá aqui, eu consegui ver, benzio, alcorro, butifenil, e o resto é só conservante. Não tem mais nada que trate o cabelo, no fim tem o ácido lático, que ajuda no selamento das cutículas, ou seja, é uma composição assim bem simples, são ativos que não vão tratar profundamente o seu cabelo, mas que quando você adicionar alguma coisa com a máscara dessa, assim como a da escala, assim como a da origem, vão te dar um resultado melhor, e vão te ajudar mais a tratar o seu cabelo, vão te dar um resultado maior de hidratação, e vai valer a pena batizar, porque frisando pra vocês, não são todas as máscaras que vale a pena você adicionar coisas, porque às vezes ela sozinha já dá um resultado legal. E já tem outras máscaras muito caras, que a composição é super elaborada e tudo mais, mas o resultado no cabelo não é legal, então às vezes vale a pena adicionar o vinagre de maçã, ou às vezes até a papinha da maisena, que dá bem com tudo, pra melhorar o efeito daquela máscara no seu cabelo. Então era isso que eu tinha pra passar pra vocês hoje, espero muito que vocês tenham gostado, que eu tenha tirado essa dúvida de vocês, se quiserem mais vídeos sobre esse tema, também deixem as sugestões aqui pro próximo, e se respondem nos comentários. Se gostou do vídeo, não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos e com seus familiares, um beijo e até o próximo vídeo, tchau!